Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Aaaaaah! 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 a porra e aí está entre os dez melhores agora continue assim vai tomar no cu porra é tem alguma roda aqui dois quilos isso aqui é cinco porra bom que dá para nós fazer um esquema tozoide aqui ó nós bota essa rola 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 quase hein Bruno nós bota essa roda aqui e roda nossa vai ter atualização amanhã do horizon 5 é amanhã e o carro flutuando na minha frente acho que amanhã né o cara mandou deixa eu ver a mensagem não sei a tweet está meia doida hoje em frente ai caramba caraca vocês viram obrigado obrigado o o de santos o louco o que aconteceu ali gente morreu alguém sofreu um grave acidente muca já que você não trabalha vai caçar o que fazer e comedor de queijo não trabalha você acha quem é que faz conteúdo lá pro youtube você poderia fazer uma live de 24 horas ah se eu eu se eu pudesse eu faria mas eu tenho que postar vídeo no youtube também miserável já prepara aí vo ah fuck eu quero saber quem é o cabeça de piroca que perguntou se a hobby era a dona vera ou os cara é de fuder né vei pera aí pera aí que você vai ver seu vipe aqui desgrama chamou a é a muca é ela que é a dona vera é sua bunda ai o twitter não deixou eu mandar mensagem é é seu ai galera pra quem não conhece esse é o mundo do tiozão é o mundo do velho ó la ó la olha o filho da puta mano Caralho, desgraçado Maluco Olha, cara Olha Olha isso, véi 210 na curva Vai se fuder, véi do caralho O bagulho parece um kart, mano Aqui pra esquentar, vamos ver se a galera vai cair Acho que tem que carregar todo mundo, né? Que que é isso que passou que fez esse barulho? Aqui, moço Aqui não, porra Vai, vai Entra dentro, Renan Ih, rapaz, que isso O que aí? Ei Valeu, Devinho Contribuiu com 10 bits Moquinha Semana passada tive um sonho Nós criamos sócios Empresário do ramo de canos de casal Nós mesmo testávamos produtos Basicamente, nosso trabalho Era passar o dia todo Deitando e testando A gente ficou muito rico Estabeleceu uma família E tivemos três filhos O mais velho de General Dark O do meio de A E o mais novo Era uma festa E demos o nome de Ipermudato Isso não funciona Isso é um pesadelo Isso aí, rapaz Isso aí é um pesadelo O que você teve aí Deixa eu ver O que é isso, cara? O que é isso? Gente, olha esse Arquimil, velho Meu Deus O que é isso, Arquimil? O que é isso, mano? Olha o caramelo lá atrás O que é que você arrumou isso aqui? O que é isso, cara? Você não tem nada pra fazer, não, Bruno? Quem é essa mulher aí, rapaz? Valeu, dona Vera Olha, esse cara é uma imundiça Esse Bruno, velho Um invejoso, né? Olha o que que esse pilantra Fez comigo, velho Nós dá bão ou não dá bão Nesse sem vergonha? Você fez curso no Senai De Photoshop Pra fazer isso? Você não tem vergonha Na sua cara, não, Bruno? Gente, olha o que que esse Bruno Tá fazendo? Quem é essa mulher, Bruno? Mas que... Que é a vergonha Olha esse Bruno, gente Olha o que que esse menino Fez comigo, gente Olha o que que esse menino Fez comigo Me botou no meio Da mulherada Que carro bom de curva de alta, cara O ruim desse carro aqui É só a arrancada dele E o piloto E o piloto O piloto é horrível Nunca, meu amigo Tocador de berimbau Larga de frescura E peguei no meu O... Que... Ei Você vai ser segurança Não E essa pistolona aí embaixo Nunca Quero te agradecer Desde que parei de ver a sua line Parei de ter pesadelo Manda um abraço Para a oficina Blue Jogo O que é esse cara? Escreve no chat aí, seu picareta Boa noite Olha a Bíblia Não tenho nem palavras Para agradecer Tudo que você fez por mim Você mudou minha vida Hoje sou Empreendedor de sucesso Graças a você Estou abrindo A filial De número 4 Estou muito feliz Nunca imaginei que ia abrir É... Que ia abrir uma... Uma biqueira? O que é uma biqueira? Uma biqueira? Ah... CB, rapaz Uma biqueira? Oxi Porra é essa? Manda salve para o meu comando Equipe Cão? Um salve aí para a equipe... Ei! Vai te lascar, seu vagabundo Eu não falei Eu não falei Miserável Muka, fala rápido Sal... Capim... Canela? Ai! Sal, capim e canela Ei! Menina, eu entendi Eu entendi agora Se eu... Queria vergonha de sacara Pereira Eu não sei como é que um cara desse Não tomou ban Eu não acredito que você Entrou no meu comboio Para fazer isso aí Você faz um favor De sair do comboio Dá para... Deixa quem quer jogar Entrar no comboio Não... É... Send me a message É... Send me a message I... I play with... X-Smoke Series S Eu não sei, eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu O que é boga? Rapaz, lá na Bahia é cu Salve, é garro Garro cu brabo Que que é isso, menino? Esse nome seu é estranho pra caramba Bora, Matheus! Nossa, essa foi paia, velho O que que foi isso aqui, Felipe? Eu não tenho nada contra também, ô gente Já que eu não tenho nada contra quem come de colher Pelo amor de Deus, come do jeito que vocês quiserem Mas eu acho muito engraçado Eu acho engraçado Não, nada a ver, irmão O Bananão Mandou mensagem no meu sussurro e pediu pra tu Desbanir ele Que ele te manda 10 bits? Não quer não Pode ficar de boa com esses 10 bits aí Ó, tem o modo online aqui, ó 10 bits Eu tenho cara de nóiado, pedinha O Lola tem mais sinal, né? O Lola tem mais sinal Muka gosta de uma Lola, não? Você que gosta de uma Lola Tá compartilhada a minha Lola Vuuu Quem quiser pegar na minha Lola Tá compartilhada Vai te lascar com a porra, moca Muka, você deixa mudo pra peidar? Ou você mexe a cadeira na hora de... Pra ninguém ouvir? Não, eu não peido, não Eu não peido aqui Eu não tenho problema de gases Pra que que você quer saber disso? Oxe Minhas... Minhas... É... Como é que eu posso dizer? Minhas intimidades? Minhas intimidades? Esse quarto é meu Deixar ele aqui que eu vou banhar, viu? Não, vai Eu quero ter medicação Carrega esse cachorro Curva à direita Em quatrocentos metros Curva à esquerda O quê? Mano, peraí Peraí Que tem uma... Uai Oh, velócia, mano Ah, o velócia vai ganhar desse carro aqui Aí é pra... Aí é pra quebrar, viu, véi Oh, se o velócia ganhar desse carro aqui Aí eu vou falar pra você, viu, véi Ih, rapaz Ih, rapaz Véi Não, 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 não Não, não Nossa, cara Eu não acredito Aquele bronca ali é ferroado demais aí Recapulando a rota Ai, ai, ai Pode ser assim Bora Bora, bora, bora E é uma... É uma X5, né? Ih, o cara tá cansado O cara tá cansado Ui, eu tô... Não vou pro nível 5 ainda, cara Ainda Não achei nada de bom Ah, ainda bem, cara Ai, mas o que que foi isso aqui? Ah, isso é... Ai Ave Maria Mano, é vergonhoso Essa Ferrari nunca Cadê? Bora O que que... Fim de raparinha O que que aquele fela da puta fez comigo, cara? Curva à esquerda Não acredito Não acredito Reduzido Não, não Eu não acredito que eu vou perder pra essa bomba não, velho A... A ponte aí, meu filho Pra você se lascar O cara deve tá bravo comigo demais Esse cara tá bravo comigo, velho Esse cara aí, rapaz, eu vou falar pro seu negócio Quando for seguro Dê meia volta e retorne Ai, filho da puta Vida aqui, hein, velho Pô, o golfeão tá, tá no gás Olha lá Ih, rapaz Esse carro é mais lento que o golfe Não acredito Vai, vai, vai Ah, golfeira sem vergonha Aqui eu não sei não, hein Nossa senhora Sai daí, golfe Ai, ô, eu bati no quê aqui? Eu bati no quê aqui, desgraça Ô Ué, por que que ele pulou ali? Ih, rapaz Meu carro não dá 300, hein Vai, velho É aqui, é aqui, é aqui Ah, rapaz Põe esse carro aqui Olha, o Fusca não tem medo de mim, não? Olha aí, rapaz Bora aí, bora aí, Fuscão Quando for seguro Dê meia volta e retorne Uh, o Fusca é sem medo Vai Bora, come a poeira aí, ó Com poeira, miserável Vamos Essa bomba aqui Eu não tenho medo de Fusca com essa bomba aqui, não Toma poeira Fusquinha maluco, rapaz Cadê ele? Não tô afim de subir essa montanha, não Pensa num carro ruim, cara É esse carro aqui Nossa Um carro ruim Se você pular Virando Ai Esquece Rapaz, não é que o Fusquinha tá chegando lá? Porra, pô, Fusquinha Pedir rapariga Vixe Ah Ah Obrigado, Sima Não joga essa desgraça mais nunca Maior vergonha que eu passei na minha vida Maior vergonha que eu passei na minha vida Tchau 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 Tchau